Velejador, navegador, não gosta só de ficar reclamando. Ele sabe que a tempestade está vindo, ele não tem jeito de fugir dela. Ele tem que encarar de frente, então se prepara, treina todo mundo, tem um aspecto e a gente supera a tempestade, a gente passa por ela. Você não sonha só dentro de uma área, você é explorador, é brinqueiro, é velejador, mas você também já foi indicado ao Oscar. Eu consigo contar histórias e emocionar pessoas e falar com o coração das pessoas. Tudo que você e eu acho que sua família fazem, que eu vejo isso, vocês têm um grande propósito por trás, que está muito além de vocês mesmos, sabe? Eu fui criado sem nenhum tipo de julgamento, o barco é todo mundo, é junto, o amor é amor. A gente começa a entender que nós não somos todos poderosos, nós não somos invencíveis, na verdade, nós somos extremamente frágeis e se a gente não cuida e busca a harmonia com a natureza, ela vai nos dispensar. Vamos nos unir? Como é que vocês usam a intuição de vocês nas expedições? Na minha família eu já via isso e eu perguntei para eles, o que mantinha? E aí o meu pai falava, ah, é aquela coisa, né, gut feeling, né, aquela sensação. Eu vou testar isso na minha vida. E comecei a fazer teste, eu vou agora só seguir minha intuição e agora só o meu cérebro. E óbvio, o que eu seguia como intuição dava certo e às vezes por linhas tortas. O ser humano foi muito atrás, né, da felicidade externa, em objetos, em ter, muito mais do que estar presente, ser e viver. A hora que a gente descobrir que dentro e fora não tem diferença, eu acho que a gente dá um salto quântico, sabe? Qual é o seu maior medo? Se você acha que esse seu maior medo também é o seu maior antagonista. E não é que você não tem medo, você conquista o medo. Então eu acho que, assim, eu tenho muitos medos, o que eu tenho, assim, é uma armadura de superar os medos, né? O sonho te faz superar muito medo. Eu vejo meus pais hoje, 70, 72, e as pessoas olham para eles e falam assim, mas, nossa, vocês estão começando tudo de novo, né? Quando, normalmente, na sociedade é a hora que você já bota o chinelinho e fica paradinho sem fazer nada. Como é que é a sua cabeça quando você está na intrasafra dos seus projetos? Eu só preciso estar comigo mesmo. E isso, normalmente, para o ariano, dura um, dois dias, né? E aí eu chego lá no fundo desse poço ou dessa piscina, eu abro minhas pernas e eu me vejo isso. Eu me impulsiono no fundo e vou com todas as... para a superfície. É, nem sei se você sabe. Você mudou parte da minha vida, sabia? Acho que... Você jamais atravessará o oceano até que tenha coragem de perder o litoral de vista. Eu me impulsiono no fundo desse poço ou dessa piscina. A CIDADE NO BRASIL